Tchau! Vamos lá! Fui num baile lá no interior Chegando sem ser convidado Por ali ninguém me conhecia Eu cheguei pra dançar um bocado Era um bando de moças bonitas Uma delas mais se destacava Os sapatos tiravam mais outras E a tela mais linda sobrava Eu que sempre gostei do que é bom A morena tirei pra dançar Já falei bonitinho no ouvido E ela fez a ha-ha-ha-ha-ha Já falei bonitinho no ouvido E ela fez a ha-ha-ha-ha-ha O gadeiro parava e tocava E eu vi me dançando com ela Assistindo pra me responder Ela sentava mais dela É que a moça não me respondia Comecei a dançar apertado Eu não sentava mais outras E ela sempre me pico calado E se ela é uma coisa bem feia Ela agora vai ter que estilar E pulou mais aí no rostinho Ela fazia ha-ha-ha-ha E pulou mais aí no rostinho Ela fazia ha-ha-ha-ha-ha-ha Pelas tantas eu desconfiei Para um lado eu peguei espiá Todo mundo dançando me olhava E fazia uma ha-ha-ha-ha-ha-ha Eu pensei é por eu ser estranho Que o povo está rindo de mim Mandei bola às três da madrugada O gadeiro do vale deu fim E se ela eu te levo pra casa Minha mão começou a apertar Deu sinal com a cabeça que sim E ela fez ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- Pela estrada madruga da escura Nessa hora o que a gente não faz Quando os velhos pra trás não olhavam Me arriscava, lhe dava um beijinho Eu puxava a conversa com ela Ela sempre falando sozinho Isso é, ô, bebeia Ô, vixi lá Tem sinal que era surda e muda E ainda fez, hahaha Tem sinal que era surda e muda E ainda fez, hahaha É desse jeito, bom demais Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Aquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo Perdendo meu tempo A noite inteira Não mandarei cinzas de rosa Não mandarei cinzas de rosa A sua maneira Perdendo meu tempo Perdendo meu tempo Não mandarei cinzas de rosa Não mandarei cinzas de rosa Não mandarei cinzas de rosa Hoje mesmo Hoje mesmo eu vou embora Pra te encontrar de novo A distância não vai me impedir Tu vai lá Eu fico aqui com o pensamento em você Um laço forte Que laçou meu coração É mais forte É mais forte que a paixão Essa vontade de te ver Meu Deus Até essa mulher Me volta pra mim Sem ela ao meu lado Será o meu fim Não é assim que acaba Uma grande paixão Vem Põe essas balas No chão e me veja Me aperta e me abraça E tenha certeza Que é só seu O meu coração Uma lágrima escorreu Do seu rosto Ao saber disso Quase morro Me desgosto Meu pensamento Viajou a mil por hora Hoje mesmo eu vou embora Pra te encontrar de novo A distância não vai me impedir Tu vai lá Eu fico aqui com o pensamento em você Um laço forte Que laçou meu coração É mais forte que a paixão Essa vontade de te ver Meu Deus Até essa mulher Me volta pra mim Sem ela ao meu lado Será o meu fim É assim que acaba Uma grande paixão Vem Vem Põe essas balas No chão E me veja Me aperta e me abraça E tenha certeza Que é só seu O meu coração Meu Deus Vem Põe essas balas No chão Vem me veja Me aperta e me abraça E tenha certeza Que é só seu O meu coração Vem me veja Vem me veja Quanto a saudade Aperta Eu juro que vou te buscar Aonde você estiver Você é a minha vida Minha musa preferida Eu amo você mulher Você é a minha vida Minha musa preferida Eu amo você mulher Essa cor do meu jardim Você nasceu só pra mim Eu nasço só pra você Essa minha alegria Meu canto Sabendo que eu gosto Tanto É da sua maneira De ser Essa minha alegria Meu canto Sabendo que eu gosto Tanto É da sua maneira De ser Você partiu Foi embora Eu juro que eu agora Não vou sentir mais prazer Porque te ama É o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Porque te ama É o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Essa cor do meu jardim Você nasceu só pra mim Eu nasço só pra você Essa minha alegria Meu canto Sabendo que eu gosto Tanto É da sua maneira De ser Essa minha alegria Meu canto Sabendo que eu gosto Tanto É da sua maneira De ser Você partiu Você partiu Foi embora Eu juro que eu agora Não vou sentir mais prazer Porque te ama É o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Porque te ama É o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Esse é mais um CD exclusivo Do canal DJ Sivaldo Estúdio Zequinha do Acordeon Esse cara é um fenômeno E vai ser o cavalo O nome de arma sabrá E vai ser o cavalo O nome de arma sabrá E mande pra mim Rosinha Ai Ai Amor Esse amor E apaixonado E mande pra mim Rosinha Ai Amor Esse amor E apaixonado Vai ader Vai ader Vai ader Vai ader O patrão manda em mim O seu, seu entregado O patrão manda em mim O seu, seu entregado Sou eu o vaqueiro dele Vou naia porque toma conta do gado Sou eu o vaqueiro dele Vou naia porque toma conta do gado Vai adeerêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Alô, Robson, só pra você, Flamengo e Osasco Ei, boiada, ei Vida boa no sertão, quando começa o verão, no tempo das maquejadas Se eu nos fazendeiro, tá aquela festa animada Só pra assistir a pega da novelinha pintada Só pra assistir a pega da novelinha pintada Reboi, reboi Eu lá em Arapiranga sempre fui um bom menino Pra cantar com a paquejada sempre foi o meu destino Vieram me convidar pra paquejada cantar 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 Fazer trago de mim Os vaqueiros se reúnem às quatro da madrugada Aí com a bancadinha buscaram vir a pintar Aí viaja o légua, acendendo pela estrada Aí viaja o légua, acendendo pela estrada O redor Valeu meu amigo Zé, lá no Itapuã, seu instrumental A CIDADE NO BRASIL Música 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 A saudade é companheira de quem vive tão sozinho É o coração que sofre sem amor e sem carinho Como dá uma saudade machucando o coração É aí que a gente sente o valor de uma paixão Bate o coração apaixonado, desesperado, esperando seu amor Suspira o coração apaixonado, sentindo falta do seu beijo, seu calor Bate o coração apaixonado, desesperado, esperando seu amor Suspira o coração abalharado E tira falta do seu beijo, seu calor A saudade é companheira E quem vive tão sozinho É um coração que sobe Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Machucando o coração É aí que a gente sente O valor de uma paixão Bate o coração abalharado Desesperado, esperando o seu amor Suspira o coração abalharado Te tira falta do seu beijo, seu calor Bate o coração apaixonado Desesperado, esperando o seu amor Suspira o coração amargurado Sentendo falta do seu beijo, seu calor Deixa eu falar, Zequinha Eu quero ser igual o meu pai Viveu os anos que ele já viveu Sofreu quanto ele já sofreu Sozinho sou herdeiro do meu pai Eu quero ser igual o meu pai Viveu os anos que ele já viveu Sofreu quanto ele já sofreu Sozinho sou herdeiro do meu pai O pai viveu a vida inteira lá na rota Com uma palhaça bem curtinha de saber Sozinho eu quero ser igual ele Teu rancho igual dele Vivo em lá até morrer Sozinho eu quero ser igual ele Teu rancho igual dele Vivo em lá até morrer Mas tu veja que beleza nossa terra Na cachoeira passará meu alazão Se eu pudesse viver na minha terrinha Junto com a minha amandinha Meu pai desse irmão Se eu pudesse viver na minha terrinha Junto com a minha amandinha Meu pai desse irmão Eu quero ser igual meu pai Viveu os anos que ele já viveu Sofreu quanto ele já sofreu Sozinho sou herdeiro do meu pai Eu quero ser igual meu pai Viveu os anos que ele já viveu Sofreu quanto ele já sofreu Sozinho sou herdeiro do meu pai Eu quero ser igual meu pai Viveu os anos que ele já viveu Sofreu o quanto ele já sofreu Sozinho sou herdeiro do meu pai Eu quero ser igual meu pai Viveu os anos que ele já viveu Sofreu o quanto ele já sofreu Sozinho sou herdeiro do meu pai Meu pai viveu a vida inteira lá na rosa Com uma falhança bem curtida e sapi Sozinho quero ser igual ele Ter um rancho igual dele Viver lá até morrer Sozinho quero ser igual ele Ter um rancho igual dele Viver lá até morrer No mato verde que beleza nossa terra A cachoeira passará de um alazão Se eu pudesse viver na minha terrinha Junto com a minha amazinha Meu pai desde irmão Se eu pudesse viver na minha terrinha Junto com a minha amazinha Meu pai desde irmão Eu quero ser igual meu pai Viveu os anos que ele já viveu Sofreu o quanto ele já sofreu Sozinho sou herdeiro do meu pai Eu quero ser igual meu pai Eu quero ser igual meu pai Eu quero ser igual meu pai E pelos anos que ele já viveu Sofreu o quanto ele já sofreu Sozinho sou herdeiro do meu pai Sozinho sou herdeiro do meu pai Agora o que nós faz é senhor A rocha salvadeira Ao vivo Se for a clave negra acordar Onde é usado São Paulo A rocha negra A rocha negra é um fio A rocha negra A rocha negra é um fio Então não A rocha negra é um fio Música 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 Comecei com 15 anos, não tô tentando trabalhar Montar tempo, rumenhejo, eu apenas campeão Pegar boi nos tabuleiros, dançar farró e amar Música 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 Mas sempre fui um caboclo encorajado Pra todo lugar que vou Levo uma mulher do lado, ei Eu me abraço com ela Ela se anassa comigo Pra trabalhar sempre Porque ela é o bico Eu fico lhe abraçando no corpo silencioso Vejo a mão na sua boca Porque tô bem caprichoso Quando eu faço ela diz Ao meu vaqueiro gostoso, ei Foi naquela cavalcada, meu bem, que eu te conheci Olha os momentos da minha vida vivi E depois daquele dia Tudo foi só alegria Nunca mais te esqueci Você de longe me olhava, não dançava com ninguém Meu olhar também te olhava, com olhada e querer bem Eu namorei com você até o amanhecer Eu amei você também Eu amei você também Você me julgou um pouco, minha joia também quis Eu querendo que você, você querendo me quis Pra nós o tempo parou Pra nós o tempo parou Naquele dia Marroque e cavalcada Feliz Você é uma mulher Você é uma mulher Pra ninguém do atardecer Amorosa e carinhosa Amora dentro do meu peixe É linda e vou dizer Você nasceu só pra mim Eu nasci só pra você Amorosa e carinhosa Agora pra tomar todas, viu, Xenia? Agora pra tomar todas, viu, Xenia? Agora pra tomar todas, viu, Xenia? Amorosa e carinhosa Ô Manuela, Manuela, Manuela Queria ser qualquer coisa Pra ficar junto de rodela Ô Manuela, Manuela, Manuela Queria ser qualquer coisa Pra ficar junto de rodela Eu queria ser um rego Na onda da Manuela Eu queria ser um rego Na onda da Manuela Eu queria ser a água Pra correr no rego dela Eu queria ser a água Pra correr no rego dela Ô Manuela, Manuela, Manuela Queria ser qualquer coisa Pra ficar junto de rodela Ô Manuela, Manuela, Manuela Queria ser qualquer coisa Pra ficar junto de rodela Eu queria ser o mamão Do outro lado da Manuela Eu queria ser a água Na onda da Manuela Qeria ser o sábio . Queria ser o sábio Pra pegar os mamãos dela Queria ser o sábio . . Ô Manuela, Manuela, Manuela Queria ser qualquer coisa Pra ficar junto de rodela Ô Manuela, Manuela, Manuela Queria ser qualquer coisa Pra ficar junto de rodela Eu queria ser o espelho do corpo da Manuela Eu queria ser o espelho do corpo da Manuela Eu queria ser a rilete pra raspar os pelos dela Eu queria ser a rilete pra raspar os pelos dela Eu queria ser um cachimbo na boca da Manoela Eu queria ser um cachimbo na boca da Manoela Eu queria ser o fumo pra encher o cachimbo dela Eu queria ser o fumo pra encher o cachimbo dela Ô Manoela, 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 queria ser qualquer coisa pra ficar de um dinho dela Ô Manoela, 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 queria ser qualquer coisa pra ficar de um dinho dela Eu queria ser um rádio no corpo da Manuela Eu queria ser um rádio no corpo da Manuela Eu queria ser a filha pra empurrar no rádio dela Eu queria ser a filha pra empurrar no rádio dela Manuela, Manuela, Manuela Eu queria ser qualquer coisa pra ficar juntinho dela Manuela, Manuela, Manuela Eu queria ser qualquer coisa pra ficar juntinho dela Canal DJ Civaldo Estúdio Eu queria ser qualquer coisa pra ficar juntinho dela Eu queria ser qualquer coisa pra ficar juntinho dela Eita vontade de tomar mais um Nascido na cidade, me casei na terra Ô linda Mariana, a moça vai embora Um dia eu estranhei os carinhos dela Disse adeus Mariana que eu já vou embora É gaúcha de verdade, de fato postrado Baúcha chapa grande, balanjo embora Eu precisava ver no caso complicado Disse adeus Mariana que eu já vou embora Mas mesmo meu dia me tirou da cama Eu dou o meu dos filhos e saio com água agora Eu fiquei zangado e saí descendo Disse adeus Mariana que eu já vou embora Ela não disse nada, mas ficou cismando E era dessa vez que eu daria um fora Agarrou a soiteira e deu contra mim Eu disse larga Mariana que eu não vou embora Ela disse a gata foi quebrando tudo Eu dou a minha roupa, já vou porta fora Agarrou a soiteira e saí descendo Disse adeus Mariana que eu já vou embora Agarrou a soiteira e saí descendo Disse adeus Mariana que eu já vou embora Ela diz a gata foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, já vou porta fora Agarrou a soiteira e saí descendo Disse adeus Mariana que eu já vou embora Agarrou a soiteira e saí descendo Disse adeus Mariana que eu já vou embora Ei, gente Cleito, vou ver se eu faço amor Eu lembro e sinto saudade Da primeira namorada Da primeira namorada Daquele rosto bonito E os cabelos que enxeram É por isso que eu vivo cantando Lembrando da primeira namorada É por isso que eu vivo cantando É por isso que eu vivo cantando Lembrando da primeira namorada Eu trago um banheiro Eu trago um banheiro no peito Eu trago um banheiro no peito Eu trago um banheiro no peito Eu trago um banheiro onde seu nervo Eu trago um banheiro no peito Eu trago um banheiro no peito Até você morrer no peito Quem pediu a gamadinha nós vamos fazer Se ficou gamadinha eu gosto Se gostou dos meus farinhos eu gosto Por mim você nunca sente dor Porque lhe entrega todo o meu amor Por mim você nunca sente dor Porque lhe entrega todo o meu amor Tua paixão é em seu amor no coração Você não vai sofrer mais não Tua paixão é em seu amor no coração Você não vai sofrer mais não Eu botei a gamadinha do rapinho Pra lhe pegar todos os meus carinhos Se você gostou de mim eu lhe direi Eu a dor nunca negarei Se você gostou dos meus farinhos Eu posso estar onde estiver mas voltarei Se você gostou dos meus farinhos Eu posso estar onde estiver mas voltarei Sua paixão é em seu amor no coração Você não vai sofrer mais não Tua paixão é em seu amor no coração Você não vai sofrer mais não Eu voltei na metade do rapinho Pra lhe entrega todos os meus carinhos Se você gostou de mim eu lhe direi Eu a dor nunca negarei Se você gostou dos meus carinhos Eu posso estar onde estiver mas voltarei Se você gostou dos meus carinhos Eu posso estar onde estiver mas voltarei Se você gostou dos meus carinhos Se você gostou dos meus carinhos Você gostou dos meus carinhos